de representação computacional do espaço, como que nós representamos os dados espaciais em sistema de formação geográfica. Então, eu mostrei para vocês nesse esquema teórico que a gente tem o universo que é o mundo real onde a gente vive, o conceitual que seria como que a gente entende o mundo dentro da nossa cabeça e representa dentro da nossa cabeça, a representação, seja em mapas, modelos tridimensionais, dentro da cartografia e a implementação, como que é possível trabalhar com isso, seria a parte que a gente nem vai entrar no curso, alguém tem que programar um sistema de formação geográfica, alguém tem que entender do computador para tornar isso possível, para a gente poder, como usuários, abrir o sistema de formação geográfica e conseguir trabalhar com esses dados. Então, o nosso curso a gente vai trabalhar muito aqui nessa parte de cá. E o que eu tinha falado para vocês, a setinha vai e volta, tipo, a forma que a gente entende o mundo, a gente vai representar nos mapas, dentro das possibilidades dos sistemas de formação geográfica e isso vai mudar a nossa interpretação no mundo e depois a gente vai agir no mundo de acordo com essa nossa interpretação do mundo e vai mudar o mundo também. Então, é uma via de mão dupla essa história. Então, assim, primeiro, quando a gente vê o mundo onde a gente vive, onde que, o que que a gente quer representar? É a primeira pergunta, né? São objetos? Árvores, casas, lotes, ruas? Ou são, por exemplo... Ou então, por exemplo, são conceitos abstratos, riqueza, pobreza, risco, desigualdade, saúde, coisas que a gente não consegue ver com os olhos, mas que a gente quer representar nos mapas. Isso vai mudar um pouco como a gente vai trabalhar com eles. E depois a gente passa para o conceito que, pensando de uma maneira bem geral, a gente pode pensar em objetos discretos, ou seja, a gente vai mostrar uma entidade lá, seja é uma casa, é um município, é uma propriedade, mas que a gente tem, delimita eles, ou a gente vai mostrar campos contínuos, ou seja, uma característica que muda gradualmente ao longo do espaço. Então, a gente vê se é mais escuro aqui, vai ficando mais claro conforme vai passando. E a gente pode combinar essas duas coisas numa visualização só, igual a gente vê aqui em cima. A gente tem os limites, por exemplo, dos municípios, e uma imagem de satélite que é uma cor que vai mudando, dependendo do lugar, mais verdinho, mais floresta, depois entra numa área urbana que no satélite fica mais púrpura. Então, isso pode tomar uma área, uma azul, que seria a água, e a gente consegue visualizar essas coisas juntas. Quando a gente trabalha com objetos, a gente pode pensar assim que a gente tem que fazer um cadastro, um lote, e aí dentro desse lote, que a gente vai visualizar na água, quando você clica, vai abrir uma tabela que cada lote vai ter diversas informações, proprietário, se tem esgoto, se tem ligação de água, se está pagando imposto, por exemplo, na prefeitura, quando que foi construído, e aí você consegue fazer esse intercâmbio entre tabela e mapa. E escolhendo alguma dessas propriedades, alguma dessas colunas, a gente pode colorir o nosso mapa, por exemplo. Ah, porque é colorido pelo IDH dos municípios, aí a gente vai e consegue visualizar no mapa. Estão vendo que cada elemento é um objeto, que tem um atributo associado. Então, mas aí a gente pensa, e uma, por exemplo, para fazer uma propriedade do relevo, ou então, por exemplo, umidade do solo, será que objetos seriam os mais apropriados? Então a gente tem, por exemplo, a questão dos campos contínuos, onde a superfície vai mudando. Então, altitude é o exemplo clássico. A gente tem áreas muito altas e gradualmente vai em uma área mais baixa, conforme a gente vai descendo uma bacia hidrográfica. E, no final das contas, às vezes a gente tem várias opções de como representar. Por exemplo, crimes. A gente pode colocar um pontinho para cada crime, e aí a gente consegue analisar que lugar que tem mais pontinho. Ou a gente pode transformar em uma superfície, densidade de crimes por quilômetro quadrado. E aí, as áreas com maior densidade, as áreas com menor densidade de crimes. Ou a gente pode colocar, por exemplo, o setor censitário. Quantidade de crime por quilômetro quadrado, por exemplo, dentro de cada setor censitário, e dar uma corzinha para cada setor, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vai ter escolhas e a gente faz testes. Qual que é que consegue comunicar melhor o que a gente quer? Ou qual que a gente consegue interpretar melhor o fenômeno? Ou até manipular, né? Sim, sim. Às vezes a gente pode fazer todas essas visualizações e pensar de uma maneira conjunta. Muitas vezes isso é legal também, ver de diversas formas. A gente pode manipular para ver. Ah, vou ver de um jeito, agora de outro. Ver de diversos ângulos. É isso que a gente chama de análise exploratória espacial, sabe? Mas é nessa direção mesmo. Bom, e pensando nas formas de representar. A gente pode representar, por exemplo, na forma de pontos regulares. Por exemplo, vamos supor que eu quero amostrar a altitude a cada ponto. Então, eu vou lá com o GPS no programa, a cada 100 metros eu tiro um pontinho. E aí a gente vai marcando. Alguém não assinou a lista? Não? Tá bom, beleza. Ou pode ser, por exemplo, pontos que são irregulares. Por exemplo, cada ponto é uma casa que a gente vai lá fazer o recenseamento, o censo. E aí a gente representa em pontos. Outro pode ser uma malha. Então, por exemplo, cada quadradinho desse vai ter uma informação. Que a gente pode trabalhar tanto com rasta, que é o que eu vou mostrar para vocês, matricial. Hoje em dia o pessoal trabalha bastante, trabalha cada vez mais o que a gente chama de grade. Que o IBGE agora está lançando os dados na forma de grade também. Que são polígonos. E que, clicando aqui, tem uma tabela de atributos associada a esse polígono, por exemplo. A gente pode pensar polígonos, que podem ser municípios, propriedades, setor censitário, estados, países. Tem esse que a gente chama de grade de triângulo, que é o seguinte. A gente pega um valor desse ponto e um valor desse outro ponto. E aí a gente pensa que nessa linha está aumentando gradualmente de um ponto para o outro. Então, se aqui tem 100 metros de altitude e aqui tem 200, a gente pensa que nessa linha está aumentando de 100 até 200 gradualmente. É uma maneira de representar. E essa outra é na forma que a gente chama de isolinhas. Que a gente vê muito em mapas de relevo. Nessa linha aqui é 100 metros acima do nível do mapa. Nessa outra, 200. Nessa outra, 300. Nas curvas de nível. Isso, curvas de nível. Então, vai subindo gradualmente. A gente pensa, normalmente, intuitivamente em relevo, mas pode ser outras coisas. Pode ser chuva, umidade, pode ser qualquer informação que seja contínua. E a gente vai e transforma em linhas para visualizar. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Então, a gente já falou na parte conceitual. E aí, como que a gente faz isso para os computadores? São basicamente dois formatos que a gente trabalha. Existem outros, mas praticamente 99% das vezes vai ser isso aqui. Então, a gente começa o curso com essa visão. Vetorial e matricial. Vetorial é quando a gente marca os pontos e a gente pode ligar esses pontos com linhas. Então, tem pontos, pode ser uma linha, tipo hidrografia, pode ser polígonos. E o matricial é quando a gente tem a forma de quadradinhos e a gente dá uma informação para cada um desses quadradinhos. Todos vocês, por exemplo, quando vocês pegam uma foto, ela é em formato matricial. Se vocês aproximarem o curso, vocês começam a ver que tem um tanto de quadradinhos. É o mesmo formato. Só que a gente vai trabalhar como um mapa. Eles vão ter uma informação da grade de coordenada. Qual que é a coordenada de cada um desses quadradinhos também. E aqui nessa figura, vocês veem o que está representado como vetorial pode ser representado como matricial também. Talvez, como a resolução aqui está bem grosseira, fica meio quadriculado. Mas se fosse uma resolução dos quadradinhos bem pequenininhos, talvez vocês não iam nem perceber a diferença de um em outro. Isso depende muito da resolução para o caso do matricial. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente tem o nosso mundo real, a gente vai extrair camadas de informação, de tipos de informação diferentes, e algumas delas vão estar representadas como matriz e outras como vetor. E a gente vai poder manipular elas e ver como a gente quer visualizar de forma conjunta. Então, pode ser elevação e uso do solo como matriz, e lotes, ruas e limites administrativos como vetorial, por exemplo. Só para dar uma ideia comum de como a gente representa. Em geral, a maioria das pessoas pensa, objetos discretos a gente faria como vetor, seja como polígono, ponto ou linha, e campos contínuos que variam gradualmente como matriz e rastro. Isso é o mais comum, mas nem sempre, tá, gente? Como eu mostrei para vocês naquela questão dos crimes, por exemplo, às vezes a gente tem escolha de representar como vetor ou como matriz. E a gente pode escolher um ou outro. Então, por exemplo, um lugar que a gente tinha um polígono, que era uma classe, por exemplo, agricultura, água e floresta. A gente pode transformar em matriz e colorir os quadradinhos, por exemplo. Então, o sistema de informação geográfica, você aperta um botão e ele converte de polígono para rastro, por exemplo. E aí depende, se você colocar uma resolução mais grosseira, ele vira meio quadradão, né? Se você coloca uma resolução de pixel mais curtinha, aí ele fica mais detalhado. Então, a gente vai ter essa escolha. Só que esse aqui vai gastar o quê? Mais memória, mais processamento, né? E a gente vai ter que ver até que ponto vale a pena fazer uma coisa detalhada demais ou não. Então, seria mais ou menos isso. A gente tem a nossa extensão, que é a extensão mapeada, a resolução do pixel, né? Quantos metros, né? Na realidade, vai ser para cá e para cá. E cada célula, a gente vai ter uma informação. Essa informação, ela pode ser um número ou ela pode ser uma classe. Pode ser um tipo de uso do solo, por exemplo, né? Se é floresta, se é urbano, se é agrícola. Ou pode ser uma quantidade, uma altitude, uma decrividade, né? Que a gente vai armazenar em cada um desses quadradinhos. Esse é um exemplo de um mapa de um solo no formato rastro. Savana, pastagem, coníferas. E uma imagem de satélite, ela é um formato rastro. Só que cada quadradinho, pequenininho lá, tem uma informação de qual que é a frequência de luz, né? Que retornou para o satélite. De branco, de verde, de azul, né? Para compor essa cor, tá? E o mapa de decrividade, né? Também é básico por causa disso. Então, a gente fala que varia continuamente. Então, os lugares que estão mais vermelhinhos, né? Tem alta decrividade, pode ter problemas de deslizamento, por exemplo, né? E aqui, a resolução está tão pequenininha que vocês não conseguem ver o pixel mais, né? Fica quase uma visualização contínua no final das contas. Um dos problemas, quando a gente está trabalhando com rastro, principalmente em uma resolução mais grosseira, é que às vezes, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um rio. É uma margem de um rio, né? E a gente vai transformar em rastro, em células. Quando é só terra, está fácil o que que é. Quando é só água, está fácil. Mas e quando tem água e terra no mesmo lugar, né? Aí a gente vai ter que fazer uma escolha. Uma das escolhas é a questão, por exemplo, de qual que é o lugar que tem a área maior, né? O que é que tem mais área? Se tem mais água, o que a gente transforma em água? Outra coisa que o pessoal faz é o do ponto central. Por exemplo, aqui, nesse ponto central aqui é água, no centrinho dele. Então, ele vai ser identificado como água. Se a gente usar uma regra ou outra, o mapa vai ficar um pouquinho diferente. E aí a gente tem que fazer uma escolha, né? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho essa simplificação. No vetorial, a gente tem um ponto, as linhas, que são, na verdade, vários pontos conectados uns nos outros, tá? E o polígono, que também são pontos que estão conectados, mas que é uma linha que se fecha, né? Que faz um círculo e o ponto de origem é o ponto final, tá? E, então, a linha, ela é isso, são nós, né? Que são conectados por átomos, que a gente fala. E aí o computador, ele representa, né? Fala assim, ó, coordenada geográfica tal, latitude e longitude tal, depois vai para essa latitude e longitude, depois essa, assim por diante. Quando está parecendo que é uma, um, algo suave, na verdade, é porque tem muitos pontos no final das costas, tá? Aí fica muitos pontos, aí fica parecendo que está, né, redondinho. E o polígono, eu já falei que começa e termina no mesmo nó, né? Tem alguns polígonos especiais, que é, por exemplo, quando eles têm um buraco no meio, né? Aí, aí a gente fala assim, aí você tem que ter a informação tanto do externo quanto do interno, né? Do buraco interno dentro do polígono. Mas o sistema de informação geográfica, eles conseguem reconhecer isso também, tá? E os pontos, né, que tem tanto ponto que significam um atributo, por exemplo, igreja, sede do município, ou, por exemplo, pontos cotados que eles têm um atributo associado a eles, né? A altitude, né, por exemplo. A questão do dado vetorial, que eu já comecei a explicar pra vocês, é que ele tem essa flexibilidade da tabela de atributos. Então, assim, a gente pode, no sistema de informação geográfica, a gente clica num polígono, ele já seleciona numa tabela qual que é a linha que tem os dados que a gente quer analisar. E isso, assim, a gente consegue fazer vários bancos de dados geográficos com isso, e armazenar diversas informações, tá? Outro dia mesmo, a gente estava fazendo, por exemplo, das áreas de risco, né, no plano municipal de risco, que é assim, ó, nesse lugar aqui que tem uma área de risco, quantas pessoas que tem, né, qual que é a declividade, qual que é o nível de risco, a probabilidade de acontecer, né, um acidente, qual que é a sugestão do que se deve fazer naquele local, e aí passar esse banco de dados pra defesa civil, por exemplo, né, que vai utilizar essas camadas de dados, né? E pode ter o histórico também, ou... Histórico, como assim? Um histórico, por exemplo, de problema de deslizamento, de... Pode, aí você coloca uma coluna a mais que pode ter o histórico, por exemplo, entendeu? Pode ser uma informação de texto, né, por exemplo. Então, pode ser assim, data da última ocorrência, de uma ocorrência passada, ou quantas vezes já aconteceu alguma ocorrência lá. Tudo isso a gente vai acrescentando coluna e vai colocando informação. E pode atualizar depois, né? Então, o legal é assim, não só criar, mas sempre a pessoa, a equipe saber atualizar depois pra manter sempre atualizado, né? Uma coisa interessante de dados vetoriais é o que a gente chama de topologia. Que é o seguinte, a gente consegue fazer operações baseadas na localização. Por exemplo, quais, por exemplo, que estão separados, dados que estão separados, ou então que estão encostando um no osso, um encosta no outro. Vamos falar assim, eu quero que seleciona coisas que estão dentro uma da outra, por exemplo. Todos os, por exemplo, os lotes que estão dentro de um setor censitário determinado. Aí eles vão, coloca de dentro. Então, todos que se sobrepõem, por exemplo, né? Por exemplo, todas as bacias hidrográficas que estão, que passam por um município. Então, às vezes, uma parte da bacia hidrográfica está fora. Mas eu quero selecionar porque ela sobrepõe parcialmente. Então, a gente consegue fazer essas operações, tá? A gente vai ver na aula como que a gente consegue fazer isso também, tá? E aí, assim, é importante, se for fazer isso, né? Precisa estar bem montada a nossa base de dados, né? Se a gente for uma base de dados ruim, mal desenhada, aí o nosso resultado vai ser também mais incerto, no final das contas. Então, assim, contando um pouco essa história, a gente chama de um formato que a gente chama espaguete, né? No caso, que é um formato vetorial, seja de linhas, de polígonos, quando ainda não se trabalhava muito com topologia. Então, quando a gente trabalha com dados, principalmente que vem de CAD, por exemplo, né? É comum ele vir nesse formato que a gente chama de espaguete. Quer dizer, é mais um desenho, né? Que o computador, ele não checa, não verifica, né? E não se importa tanto se está fechando tudo direitinho, se o limite de um está quando começa o outro, né? Esse tipo de coisa. Hoje em dia, alguns CAD já estão trabalhando com topologia, tá? Mas, quando a gente pega dados mais antigos, é muito comum a gente ver esse polígono que devia estar colado no outro, mas, na verdade, ele se sobrepõe um pouquinho quando você dá um zoom, ou uma linha que não encaixa certinho na outra. E aí a gente tem que ficar corrigindo essas coisas, né? Já quando a gente trabalha com as ferramentas mais modernas de SIG, principalmente, na hora que a gente está desenhando, ele já verifica e já encaixa a topologia toda certinha para ficar bem desenhado. E pode ser tanto na forma de polígono, quanto de rede. Se a gente está fazendo uma rede de ruas, a gente quer que quando termina um trecho de rua, já comece outro, já comece outro, que mostre quem está conectado com quem, que direção pode ir, onde pode virar, esse tipo de coisa. Então, esse é o exemplo de uma rede, né? Por exemplo, aí, fala assim, olha, o pessoal vem para cá, gira para cá, pode vir para cá. A rede, ela tem algumas informações interessantes. Pode ser simplesmente uma linha, mas pode ter informação, por exemplo, que ponto, está ligando que ponto até que ponto, por exemplo. Pode ter essa informação dentro da linha. Pode ter, por exemplo, qual que é o fluxo, por exemplo, de carro, de trânsito, né? Qual que é a direção desse fluxo? Pode ir para os dois lados? Tem que ser um lado só? Então, quando chega aqui, pode virar para a direita ou para a esquerda, ou só para um dos lados? Todas essas informações, a gente pode colocar dentro de um sistema de informação geográfica. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Fala assim, olha, se você está no segmento A, você pode virar para o segmento C? Não. Mas se você está no B, pode virar para o D? Sim. Então, tem todas essas regrinhas de conversão, né? Que a gente pode analisar. Isso para fazer aqueles sistemas, né? Qual que é o caminho mais curto para chegar no local, esse tipo de coisa. A gente precisa de uma base toda bem construída em relação a isso. Então, assim, comparando, né? Quanto que a gente escolhe o vetorial e o matricial? Uma coisa legal do vetorial é que, assim, você pode dar o zoom que você quiser no mapa, sempre vai ser uma linha certinho, por exemplo. Sempre o ponto vai estar naquela coordenada. No matricial, no raster, se você der zoom demais, já começa a ficar a história. A gente chama de estourar o pixel, né? Fica aqueles quadradões que vocês viram, né? E a gente perde a nossa precisão. E quando a gente precisa fazer trabalho por topologia, em geral, a gente escolhe o vetorial. O matricial, ele é interessante assim, existem várias técnicas de análise, de análise espacial, que trabalham com matricial. Então, muitas vezes, assim, a gente converte matricial para usar certas análises de estatística espacial que foram desenvolvidas para isso. Desde o mais simples, que é, por exemplo, somar o risco de camadas, por exemplo, fazer o que a gente chama de álgebra de mapas, que é somar um pixel com outro. Até análises mais complexas, né? de, chama de interpolação, né? E geostatística, que a gente depois vai ver bem de uma maneira mais leve no curso, tá? E muitas vezes, para dados que variam continuamente, a gente prefere mais trabalhar com matricial. Porque as técnicas que foram desenvolvidas para trabalhar com isso, né? Normalmente requerem que os dados sejam matriciais também. Então, só para vocês verem uma ideia, por exemplo, risco de incêndio, risco de inundação e o mapa de risco final. Então, a gente normalmente usa rastro para fazer isso. Então, por exemplo, a gente quer fazer, por exemplo, qual que é o melhor lugar para construir uma sede de um órgão público, por exemplo, ou então de uma nova indústria. Aí a gente coloca qual que é a densidade de casos, proximidade da rua, disposição visual, né? E aí a gente consegue juntar essas informações e fazer um modelinho, né? Que vai mostrar o lugar que seria o ideal para construir esse novo... esse novo prédio, algum lugar para construir algo, né? Por exemplo, né? Esse é um dos termos que a gente chama de análise multicritério, né? Diferentes critérios para a gente conseguir determinar um balanço geral, uma média geral. Bom, acho que a gente já falou um pouco, acho que essa a gente já conversou com vocês. Uma imagem de satélite, eu já expliquei para vocês, um dado que está começando a ficar mais disponível, disponível, que a gente chama de LIDAR, né? Ou laser scan, ou nuvem de pontos, né? Que são dados, assim, que passam ou um laser, seja ela transportada ou com drone, ou com... agora tem satélites também, né? Que usam isso. E que, assim, levantam um tanto de pontinho, e cada pontinho a gente tem a informação da altitude desse ponto. Porque ele vai... Onde o laser bate e volta, ele consegue falar qual que é a altitude lá. Então, a gente consegue dados de elevação super detalhados. E, às vezes, até dentro. Por exemplo, a gente tem o dado do alto da copa da árvore e o dado do chão. E a gente consegue saber a altura das árvores, por exemplo. Então, tem toda uma série de técnicas que estão sendo trabalhadas, desenvolvidas agora, nesses últimos anos, para trabalhar com esse tipo de informação. porque é uma informação também muito pesada. Exige muito processamento, né? Então, tem que desenvolver não só para saber o que fazer, mas para algo que a gente consiga fazer com os computadores que a gente tem hoje também, né? Então, assim, o que a gente representa nos macros? Pode ser dados temáticos, que são classes, por exemplo, classes de uso do solo, né? Por exemplo. Pode ser dados cadastrais, que aí a gente coloca, né, dentro de cada polígono, várias informações. E pode ser redes, né? Porque a gente já explicou que elas estão ligando pontos. Por exemplo, pode ser fluxo, né, de pessoas indo de um município para o outro. Ou elas podem também ter direções, né? Ah, tem mais gente, em geral, tem mais gente migrando de cá para cá, de cá para cá, por exemplo, né? Ou então que mora aqui e vai trabalhar aqui, por exemplo, durante o dia. E outro tipo é os dados numéricos, né, de terreno, que é o... que é de elevação e tem várias técnicas. Ah, quero, tem altitude, quero transformar em declividade, quero ver se está virado para o leste ou para o oeste, quero transformar em curva de nível, né, que eu mostrei para vocês. A gente tem o... o raster contínuo e a gente vai criar essas isolinhas mostrando a altitude em cada linha dessa, né? onde a gente pode visualizar tridimensionalmente. Então, nós vamos ter uma aula na disciplina para trabalhar com esse tipo de informação também, tá? Então, eu coloquei lá no Moodle, né, um link para esses... para o capítulo 3, né, que é a representação gráfica. Então, se vocês quiserem dar uma revisada, é uma leitura opcional, tá? Mas, é... como eu passei bem por alto para vocês, depois, se vocês quiserem ler com calma, tá? Tem a diferença aqui direitinho e tem o link lá no Moodle PDF para vocês, tá? Lembrando que, né, quem que é aluno da UFABC que está aqui, a gente tem... vocês têm acesso a esse livro no meu biblioteca também e na biblioteca da UFABC também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. É um livro que a gente usa como um pouco de base, assim, para essa primeira parte da disciplina. Bom... Só uma pergunta. Naquele mapa anterior que você apresentou aí, quando eu tenho as curvas de nível, se você tem um relevo, ele consegue fazer direto ou você precisa inserir dados de altitude, por exemplo? Ou se você já tem uma... dá uma camada rasta de relevo, né? Sim, isso. É, você pode ter um comando para gerar as isolinhas já automaticamente. Você tem que falar, assim, ah, vai ser de quantos em quantos metros que eu quero a minha linha, por exemplo. E é lógico, tem coisas mais aprofundadas. Tipo, às vezes elas ficam muito... Próximo. Não, muito recortadas, assim, indo para cima e para baixo. Tudo isso. A gente usa alguma coisa de simplificação para elas ficarem mais suaves, dependendo se a gente quer uma nossa marca mais bonitinha, mais fácil de interpretar, por exemplo. Sim. Então, às vezes tem, tipo, vários... Você cria uma linhazinha em cada prédio, por exemplo. Aí o negócio não faz sentido. Aí as coisas muito pequenininhas, o ruído a gente tira fora, né? Mas tudo isso você faz automaticamente. Tem as funções dentro do sistema de formação geográfica para fazer. E dá para fazer o contrário. Você tem as linhas e quer transformar em rasta. Também dá para fazer da mesma maneira, também. Toda vez que a gente converte, a gente sempre tem uma perda de informação, né? Mas dá para ir tanto para um lado, quanto para voltar para o outro lado também, tá? Bom, gente, a parte mais conceitual da disciplina era essa agora. Gente, a ideia era ver de uma maneira rápida. Tchau.